Música Olha, sem dúvida nenhuma, nós vamos aproveitar esse momento para tirar toda e qualquer dúvida O mandato de deputado da nossa família, que foi meu, que eu conquistei com os amigos, com muitos amigos Com a legião de amigos que temos em todo o estado do Piauí, de Norte a Sul Eu saí, fui para Uruçuí, coloquei a deputada Ana Paula A deputada Ana Paula já foi eleita pela segunda vez, eu fui três vezes E agora a deputada Ana Paula quer descansar e eu estou com a minha esposa lá em Uruçuí E ela, sentei com ela, com todo mundo, com toda a nossa família E tomamos uma decisão de apoiar o Santana Por quê? Porque é um homem que transmite segurança, tranquilidade É um cara amigo, é um cara justo, é um cara fiel É uma pessoa que tem respeito aos seus amigos E por isso, nós, nossa família, vai, já está decidido O Santana é o próximo deputado estadual Que estará entre os dez deputados mais votados do estado do Piauí Quem está dizendo é o Chico Filho O Santana é o Chico Filho O Santana é o Chico Filho